Oi gente, aqui é a Bebe e bom galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu queria dar um aviso muito importante pra vocês, beleza? Eu decidi criar um canal de vlog, eu não vou deixar esse canal, não vou, relaxem que eu não vou, beleza? Mas é o seguinte, por que eu quero fazer um canal de vlog? Porque eu sempre vejo esse canal aqui meio, sei lá, eu não curto muito trazer vlog e gameplay nesse canal Eu acho que nesse canal vocês não me viriam falando de coisas que nem canais de vlogs falam Tipo, contando uma história de quando eu fui no metrô, tá ligado? Tipo isso, é um exemplo Então, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, vocês vão me apoiar com esse canal Eu vou fazer um canal de qualquer jeito porque eu não ligo muito pra números, então eu quero que vocês me apoiem, tá bom? E me deem uma chance com esse canal de vlogs Mas aqui no canal de gameplay, tranquilo, vídeos todos os dias, às 14h e às 18h E lá no canal de vlogs eu ainda não sei o dia que eu vou trazer vlogs Se vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo E que horário que eu vou trazer esses vídeos E o BB Responde não vai sair mais aqui no canal, vai sair lá no outro Então se você curte o BB Responde, tags que eu trago com gag e todos esses tipos de coisas Vão lá e se inscreve no meu canal de vlogs, beleza? E eu vou trazer, por exemplo, se eu tô afim de trazer dois vezes por semana, eu vou trazer lá dois vezes por semana, beleza? É só vocês me dêem ideias do que eu posso trazer lá no canal, beleza? E não é um canal secundário, é simplesmente eu tenho dois canais Um de jogos e um de vlogs, que são duas coisas que eu amo fazer, tranquilo? Então é basicamente isso, se inscreve no canal que vai estar na descrição e eu vou deixar também na box Chama BB Vlogs É um canal bem... né? Bem óbvio assim, né? É isso aí, um beijão pra vocês e... Falou! Falou!